Música Levanta pra área, vai cair, pro Jael, na área, bola de jovem, entrou, avalanche Cícero Boa tarde amigos, estamos abrindo mais um preliminar a imagem do futebol E claro, no clima da decisão, logo mais, na Argentina, Lanús e Grêmio, Grêmio e Lanús Definindo o campeão da Libertadores do ano de 2017 O Grêmio em busca do seu tricampeonato Um dos dias mais importantes da história do clube, sem dúvida Assim como neste século, já foi em 2007, mas com um resultado diferente do que nós esperamos a noite de hoje Como foi em 95, um resultado que esperamos que se repita E como foi em 83, grandes conquistas do tricolor Nesse clima, com esta empolgação do Haroldo de Souza, ao lado do Luiz Carlos Rec Os dois estarão na Argentina, junto com toda a equipe da Rádio Grenal E daqui a pouco o Rec participando também aqui do nosso preliminar a imagem do futebol Que hoje é dedicado a esta decisão Aos detalhes, a festa que vai acontecer aqui em Porto Alegre Esperamos que com o final mais do que feliz Ingressos esgotados para a FanFest na Arena Ingressos esgotados há muito tempo para a torcida gremista em Buenos Aires Também informações sobre esse deslocamento, porque muitos gremistas buscam essas informações E claro, muito do ambiente dessa festa, do ambiente da concentração Do ambiente da preparação De tudo o que acontece nos bastidores Teve toda a questão da arbitragem de vídeo Ele viu o lance, não viu o lance Como é que vai funcionar na Argentina Como é que os treinadores estão preparando as suas equipes Tudo isso aqui no nosso preliminar a imagem do futebol Recebendo duas personalidades A minha esquerda, nosso convidado central Cacia Carpes, técnico de futebol Ex-atleta, vereador de Porto Alegre Uma pessoa que conhece e analisa muito a questão tática do futebol Conhece o ambiente de uma decisão Que vai nos falar sobre como o Renato está preparando a sua equipe Que tipo de surpresa a gente pode esperar Como é que se administra essa confiança do torcedor gremista Que já coloca, e muitos colocam que o Bressan vai marcar um dos gols Que o Jael vai marcar outro A festa é completa E há muita esperança, muita expectativa da torcida gremista Como controlar isso E o Geraldo Andrade, nosso colega, narrador, radialista Também para a gente debater esse pré-jogo Tudo que antecede essa superpartida O jogo mais importante, sem dúvida, deste ano de 2017 Que tipo de expectativa você tem, Cacia? Para esse tipo de jogo O que se pode esperar do Renato? O que ainda pode o Grêmio fazer de diferente Para se reinventar em busca de um título Que é, sem dúvida, neste século O título mais importante que o Grêmio disputa? Boa tarde Boa tarde, Maurício Boa tarde, Geraldo Muito tempo não vi o Geraldo Trabalhamos juntos na Pampa Um excelente profissional Uma pessoa de caráter E aos torcedores hoje O programa aqui Não podia fugir do tema Que é esse jogo da noite No mínimo a metade do Rio Grande vai parar E aqui a nossa rivalidade Metade, quem sabe Torcendo e metade secando Então faz parte do A grandeza do Pernal foi feita assim, Geraldo Temos que entender Muitos não vão querer ver Às vezes o gremista nervoso não quer nem ver E fica torcendo qual é a reação do vizinho Porque ele sabe se o vizinho é colorado ou gremista Então isso até é impressionante Ele fica esperando os fogos para saber se está soltando do vizinho colorado ou do gremista? A casa tal é o gol nosso Se tiver da outra lá é tudo coronado Então isso é impressionante Não tem como tirar isso Isso faz a grandeza dos nossos clubes Mas eu entendo que Se nós E eu aprendi Eu vou me fixar aqui no No zagueiro que entra no lugar do gremio É mais ou menos semelhante com a minha chegada ao gremio Em 77 eu cheguei e não podia jogar, Geraldo Porque eu já tinha jogado pelo São Boas no primeiro turno E o Ancheta se lesionou E nós tínhamos quatro zagueiros O Tele optou por mim Porque naquela época disputava dois na posição pelo lado direito E dois pelo lado esquerdo O famoso back central e o quarto zagueiro E sobrou para mim Mas eu estava bem preparado Bem preparado E tinha alguma experiência Bastante experiência no interior Já jogava nesses jogos fortes do interior aí O São Boas Então ali eu surgi para a história do gremio Que é que o título foi Lançaram o livro Os Heróis de 77 Na realidade o gremio perdia oito anos Ali deu uma reviravolta Fez o estádio O presidente Elidorado maravilhoso Movimentou o estado todo Então o Bressan está mais ou menos Muito semelhante com a minha situação O Bressan tem tudo para vencer Porque está dentro de uma estrutura De um time geral Que vem há bastante tempo jogando junto O treinador que entende Agora o Renato com a sua experiência Ele foi muito sempre extrovertido O Renato era um brincalhão Exagerava até Mas ele sabe nesse grupo do gremio Quem é que hoje vai estar nervoso Ou estava no passado ou não vai estar mais Aquele jogador que amanhece de manhã Já meio preocupado Então o Renato tem tudo Num jogo normal ele acorda às 11 Num jogo contra o Lanús Ele acorda às 6 da manhã Então muda Então o Grêmio não tem O Grêmio tem sim o favoritismo Porque a gente tem que ser sincero E eu não tenho o que esconder Se o Grêmio ganhar Ele não faz nada mais de sua obrigação Que é ganhar do Lanús Porque o Lanús não é o River Não é o Boca Não é o Independiente Não é o Solorenzo Não é o Racing É um clube que se projetou há muito pouco tempo É mais ou menos uma comparação Que aconteceu Geraldo Estava pertinho Com o Novo Hamburo Com o Novo Hamburo Quando é que o Novo Hamburo vai ganhar um título Ninguém sabe Vai passar 100 anos e não ganhar um título É o caso do Lanús Mas ganhou O Lanús está mais ou menos Numa circunstância dessa Mas o Grêmio ainda Geraldo é o favorito Porque não pode abdicar da história Claro que sim A camisa Ah não ganha jogo Não ganha jogo Ajuda Então nos 180 minutos geral O Grêmio já está na frente E olha que não jogou bem Não jogou bem Pois é No primeiro tempo especialmente Não foi bem Exatamente Então a gente tem que acreditar Agora Precisa jogar Caciar Precisa jogar Um abraço para você Prazer em rever novamente Maurício também Só para fazer uma brincadeira aqui Maurício Caciar era zagueiro do Inter de São Borja Depois de São Borja E nós tínhamos uma equipe em Alegrete Chamada Associação Atlético Alegrete Tinha um centroavante Que vivia dribulando o Caciar Nos jogos nossos Cabreira Mas o Geraldo levanta bem Os alegretenses aí Como gosta de futebol em Alegrete Mas sabe qual era o azar deles? Eles pegavam o Inter de São Borja na chave Nunca subiram Nós que subíamos Mas era impressionante O nosso time o Inter de São Borja Ia em livramento Casa cheia Tinha um timezinho bom Meio estruturado Que depois subiu Teve lá o Gonzaga Lá até ao direito Marcos Eugênio Treinador É impressionante Que gostaram de futebol Era uma história Impressionante Foi um momento assim Que nós lá Aprendemos a jogar um contra o outro E eu era Eu devia ter ali Dezenove, vinte anos O máximo que eu tinha Porque a lei era assim Eu podia jogar E a gente foi pegando experiência Nesse combate Lá da fronteira Uma cidade contra a outra Isso ajudou muito Com relação ao jogo do Grêmio Hoje Nesse momento Você foi treinador Foi jogador Foi treinador Esse momento De ontem para cá Você acha que O que o Renato Não vai mudar Absolutamente nada As coisas estão todas prontas Qual seria a orientação De menos assim Que o técnico Renato Poderia dar O seu grupo Tentar motivá-lo Tentar dar confiança O Bressan Por exemplo Eu até acho que Ele entrou contra o Cruzeiro E que ele substituiu o Geromeu E foi bem E foi bem E hoje Ele tem essa incumbência De substituir o Kahneman O que Isso aqui é uma diferença Que joga na Argentina Hoje Eu acho que é um pouco Diferente nesse aspecto O que você acha Que o Renato Nesse momento Fez com o grupo E mais Até completando Essa pergunta Do Geraldo Cassiá Ele falou em motivação Nesse momento O técnico Tem que mais Motivar Ou até colocar o pezinho No chão do jogador Fazer com que o jogador Pense Não São 90 minutos Temos que entrar jogando bem O que o técnico Passa numa preleção dessas? É Tem que ter equilíbrio Ou seja O Grêmio nem vai atacar Todo o geral Também não pode se defender Todo Ele tem que ter o equilíbrio Até porque O time do Lanús Tem uma característica Diferente do Grêmio O Lanús Toca a bola Na sua área A sua defesa Não é o meio de campo Mas como ele joga em casa É natural Que isso pode ser modificado O técnico dele está prometendo Atacar desde o início Então eu acredito Que vai se modificar Ele vai trazer para o meio de campo Onde o Grêmio tem sempre Um domínio muito bom E aí O Grêmio tem que ter E ficar Dentro do campo Para o adversário Por quê? O Grêmio não tem contra-ataque Geral Ele tem o toque de bola A posse da bola O Bairros não tem velocidade Mas quando ele fica perto do golo Ele é um grande centroavante Porque a jogada nasce ali Ou se cria ali Mas quando ele vem para dentro Do campo do Grêmio Se recua demais Junto com o time do Grêmio Ele não tem condições Chegou Condições de chegar lá na frente Rapidamente Não existe contra-ataque Então é com o Everton Que tem sempre que entra Quando era com o Pedro Rocha Enfim Então não tem o contra-ataque O Grêmio tem uma característica do toque E o Renato não vai Se o treinador ficar toda hora No ouvido do jogador Ele preocupa mais do que ajuda Ele tem que sentir o panorama Tem que observar Fazer reflexões Mas ele não tem o que mudar no Grêmio O esquema do Grêmio é esse aí Se ele mudar Ele pode mudar a característica de um jogador Aquelas modificações que ele faz E que um treinador tem que fazer No segundo tempo É vendo Olha, o fulano Eu não vejo mais condições De ele ser recuperado Física, técnica E taticamente no jogo Bom, aí tu modifica Mas tem que ter muito cuidado Porque decisões Quando vê aquele que é de decisão Ele surge num detalhe O bom jogador Numa decisão Define o resultado E outro detalhe Pode ter uma origem Então olha Se tu começar a mexer muito cedo E mexer demais Tu pode ter prejuízo Numa prorrogação Que tudo é possível O Grêmio tem muitas chances Ou seja Pode perder 1x0 Ainda leva pra prorrogação E se precisar Ainda leva pros pêntulos Ou seja Tem que perder três vezes Aí mostra que Ou uma vez Tomando dois Que é mais difícil Mas ele tem várias possibilidades no jogo Tem que saber administrar, Maurício Não pode ser Covarde, taticamente Recuar demais Isso não é o Grêmio O Grêmio no último jogo Que encontrou Do Brasileiro Com os titulares O Botafogo Não, do Brasileiro Você acha que o Renato Vai usar essa estratégia De marcar o goleiro E aí perder alguém do meio Porque aí abre Não, do meio não Tem que ser um atacante Só que eu entendo Que pode acontecer isso Que tu disse O Lanús inverter Fazer essa bola aí direto Pra o ataque Numa pressão Lá no campo do adversário Desta forma Não tocando Tudo é possível Assim como não vai deixar o Grêmio jogar Sair jogando Então eu acredito que Aí que vem detalhar Tem gente que fica brava Quando o goleiro bate o time de meta Mas qual é a outra chance que tem De jogar pro campo do adversário Seu time É ir o goleiro bater e disputar A primeira ninguém domina A segunda muita gente Também não domina Ela fica na dividida E a terceira bola Lá no que que vai Alguém vai retomá-la Então é importante Às vezes não ter medo De jogar feio E jogar e possibilitar O jogo dentro do campo do adversário Só o jogo que você estava citando antes Acho que foi com o São Paulo Não com o Palmeiras O Palmeiras já aconteceu São Paulo quase empatou no final O Grêmio recorre demais Segundo tempo O São Paulo que o Grêmio conseguiu Ali um bom resultado Aliás Vamos fazer uma breve retrospectiva Até do que está acontecendo Nos bastidores Começando com o planejamento Do Grêmio Eu acho que O time Minha opinião Mas quero a opinião do Geraldo Também Do Cassiá Carpes E a do nosso telespectador Na nossa transmissão Pelo Facebook Facebook.com Barra Luiz Carlos Rec O Grêmio fez Tudo certo ao longo do ano Dentro das necessidades Em cada momento Acabou dando Uma preferência Pro Campeonato Gaúcho Na partida lá no Paraguai Contra o Guarani E talvez aquela partida Que tirou A decisão da Arena Porque se o Grêmio volta Com uma vitória de lá O resultado é outro O Grêmio teria a melhor campanha Assim como o Lanús Só tem essa vantagem Porque ganhou no tapetão Da Chapecoense Em campo O Lanús não teve Campanha melhor que o Grêmio Em campo O Lanús perdeu Para a Chapecoense Que perdeu os pontos E perdeu o jogo Por 3x0 Para escalar um jogador regular Mas O Grêmio naquele momento Priorizou o Gauchão Teve um grande aprendizado Com o Gauchão Naquela derrota Com o Novo Hamburgo Ali a equipe Se reaglutinou Se reinventou Para o Campeonato Brasileiro Soube administrar O Brasileirão Na medida do possível Claro O Corinthians disparou E acabou tirando A chance De título do Grêmio Mas eu acho Que até aquele resultado Da Copa do Brasil Contra o Cruzeiro Serve como um grande Aprendizado para o grupo Para a decisão de hoje Sem dúvida Todo jogo É um jogo É uma diferença De nível técnico Nível tático Mas Vamos convir Respeita-se o Lanús Mas o Lanús não é o Cruzeiro É O Lanús não é horrível Não é o Boca É um clube que surpreendeu Um time que surpreendeu Agora ele vai continuar Geral Sempre surpreendendo Essa é a grande questão Por isso que eu acho Que o Grêmio tem muito mais estrutura Se planejou para isso O Lanús veio galgando Até meio Nas entrelinhas Da Libertadores E chegou aí Mas chegou aí Eliminando Os seus Clubes Compatriotas Eliminou o São Lourenço Que tinha uma grande vantagem Eliminou o River Numa situação Improvável Mas aí Aí se traz Uma conotação De rivalidade em casa Ele venceu essa rivalidade Mas quando ele tem que jogar Que é o caso de hoje Eu acho que ele vai ter Alguma dificuldade Porque não tem experiência internacional Isso pode ajudar o Grêmio No sentido Mas é um jogo difícil Porque eles vão para a pressão Caciar O Renato Ele é um cara Que tem estratégia A gente conhece A estratégia dele A escalação do Grêmio Está pronta Dificilmente vai ter Alguma modificação O caso do Zagueiro O Bressão No meio O Jairusso vai jogar E o Fernandinho Que sempre é uma incógnita Será que o Fernandinho vai entrar Será que é o Everton Vai entrar Você acha que não seria um jogo Para o Everton Nesse momento De segurar o time do Lanús Mas ele é um pouco mais agudo Eu acho Que o próprio Fernandinho Não seria um jogador Um esquema para ele Um jogo de hoje O Fernandinho é mais experiência Eu gosto do Everton Mas por que ele não assumiu A titularidade Logo que o Pedro Rocha saiu Ali que foi o problema dele Quer dizer Ao mesmo tempo Nós gostamos dele Mas não sabemos Se nos 90 minutos Ele rende Numa regularidade Pode ser O que serve Para um Serve para o outro Porque o O Fernandinho O Fernandinho Sempre entrou bem Dá direito para o meio Mas ele conquistou ali O espaço dele Mas aí vem a questão tática Como é que vai botar ele na direita Tirando o Ramiro dali Passando para o meio Não deu certo O Renato tentou isso Tentou Não deu certo Então ele tem uma alternativa Mas ele sabe O Renato sabe Aí uma conclusão minha Que o Fernandinho Não é bom para 90 minutos Mas também o Everton Não é bom para 90 minutos Aí o Renato conhece O dia a dia Qualquer um dos dois Não adianta eu modificar Aí ele pensa assim Mas não seria o trunfo maior Eu ter o Everton Para entrar depois Mudar o jogo Do que eu ter que Botar o Everton Queimar o Everton Em 30 45 minutos E o Fernandinho Entrar pela esquerda Não pela direita E também não render nada Então é uma estratégia Que o treinador tem Eu gosto mais do Everton Mas o Everton Não me confirmou 90 minutos Não sei se eu tenho Confirmado para vocês Mas eu acho que não Ele jogou muito pouco 90 minutos Foi o que mais jogou Mas também entrando E aí pesa também Caciar Geraldo Pegando o Grêmio Da frente Do atacante Para trás Puxando o meio de campo Barros Jogador mais do que rodado Experiente Fernandinho Quer que não quer não Também um jogador Muito experiente Não é uma criança Não é uma criança E tem uma bagagem Já de jogos Desde que está Mas os menos experientes Do Grêmio São os que tem A técnica Que é o Luan É o garoto O Arthur Mas o Luan Mas eles tem uma técnica Apurada Que se sobrepõe A questão Se tem experiência Ou não O Luan deve A defesa Praticamente Toda experiente O Arthur É um jogador Que me impressionou Muito Por dois aspectos Primeiro Que ele é um menino Que ele tem Acho que 20 anos Deve ter 19, 20 anos Não sei a idade dele Mas deve ser isso Segundo Que ele entrou Com uma personalidade Eu tenho assistido Alguns jogos Do Grêmio E o menino Vai para o meio E ele toma Para si A responsabilidade Do jogo Isso é difícil Você vê Um jogador Que aposta de bola Às vezes Ele faz aquele giro Dele com a maior facilidade De trocar de lado A bola Agora Eu entendo Que o Lanús Vai pressionar Então aí Tem jogadores Que podem ter Dificuldade Como o Arthur E o Luan Como já teve aqui O Luan É que eles Fiquem muito posicionados Nessas áreas Congestionem Vê tocar a bola Na defesa Vê meio de campo Fazer essa disputa De meio de campo Para estar mais perto Do ataque Mas eles Pelo jogo do River Não tem A característica De jogar Bola aérea Na área Eles tentam Esse passe Que se fazia lá atrás Fazer a partida Do meio de campo No envolvimento Da defesa Adversário Ali na frente Ou até dentro da área Muitas vezes Vamos aproveitar Vamos fazer uma Conexão com a Argentina Com a concentração Do Grêmio Lá está o Luiz Carlos Rec Eu imagino que Com muita presença De torcedores Mas vamos conferir Um recado do Rec O ambiente Como é que está a situação Por aí Rec Maurício Amigos do Preliminar Olha aqui Essa turma toda Se preparou Para fazer cantoria E vibrar Com o Grêmio Há uma preocupação Aqui Há pouco vimos O presidente Francisco Novineto E um espaço Reservado Para a torcida do Grêmio Será que ali Cabem 5 mil premissas E mais Um árbitro de vítio Será que não vai dar crepe No equipamento A arbitragem De vítio Como tem Em Porto Alegre Enfim No mais Chaiúson e Canandinho Deve começar E esse aqui Esse aqui É o clima da decisão Aqui no Hotel Che É o meu caminho Um abraço Um ao tri Por tri América Soi louco Por tri América Grande rec Com a torcida Gremista É um ambiente De muita festa Essa questão Da segurança Que houve Uma certa Preocupação Do Grêmio Será que cabem 5 mil mesmo É Isso é uma Preocupação Que tem Esse é o perigo De ficar gente Fora do estádio O Grêmio contratou 30 seguranças Do Boca Tem experiência Conhece Acho que é estratégico O Grêmio fez tudo certo A diferença da decisão De hoje Das outras Que o Grêmio fez O Grêmio jogou Em 83 Com o Penharol Foi Decisão foi com o Penharol Em 95 Foi em Medellín Com o Atlético Mas hoje é com Um time argentino Isso muda um pouco A característica Pela rivalidade Mas como eu disse Ele não tem É de uma cidade pequena Não tem a correspondência Por exemplo De um livre De um Boca De um praça Independiente Não tem Inclusive A informação Chega lá A mídia Da capital Buenos Aires Trata muito Pouco o jogo Isso me chama A atenção Até a favor Do Grêmio A cidade Deve estar envolvida Foi assim Enquanto o Rio Foi assim Mas eles tem Rivalidade mais Até contra eles Mas existe Rivalidade De país Para país Mas eu não sei Se o Lanús Tem como envolver O Grêmio Numa rivalidade grande Um clube Que ainda não tem Toda a sua tradição É diferente Tem diferença O Lanús tem 102 anos De história Jogar com o Rivo Lá no Monumental Tem diferença sim O Lanús tem 102 anos De história E é o jogo mais importante Da história do clube Sem dúvida Quem sabe O Grêmio O único jogo Vai marcar a sua história Eu acho assim Se o Grêmio se jogou Que ele jogou Contra o Barcelona Lá Ele não perde o jogo Que eu acho Que pra mim Foi talvez O melhor jogo Que o Grêmio tenha feito Principalmente no primeiro tempo No primeiro tempo Um jogo excepcional Construiu Mas um jogo atípico Eu considero É Tu não repete Sempre o mesmo jogo É Exatamente Porque depois O jogo daquilo Não foi bem Acho que acabou Entrando no jogo Do Barcelona E o jogo Contra o próprio Lanús Que o Grêmio Tem dificuldade Eu acho que ele tem Que superar Essas dificuldades E tentar Ser uma exceção Daquele jogo Do Barcelona É lógico Decisões O mais importante Num time É a coragem Principalmente Com o jogo lá fora Tu não precisa jogar bem Tu tem que ter a coragem De administrar o jogo O Bressan Por exemplo Ele não precisa inventar Ele não pode errar Porque a primeira observação Que vão fazer É como é que o Bressan Substituiu O Kahneman Se tomar um gol A defesa Sempre vai ter Que argumentar O Bressan Não tem que tentar Ser o Kahneman Ele tem que ser o Bressan Tem que ser Simples Objetivo Corajoso E se impor Porque ele está Para ir para a história Do Grêmio É a chance dele Agora Não pode se colocar Só a responsabilidade nele Tu tem que montar Uma estratégia também Para protegê-lo No sentido De que Olha Esse aqui Eu me lembro Uma vez Nós Lá em São Gord Internacional de São Gord Lá nós nunca Perdemos Para o Dupe Não Mas teve um jogo Que o Valdomiro Era a ponta direita E nós tínhamos Um lateral Que só viava E eu era capitão O treinador Chegou para mim E disse Olha O que que tu acha Nós mudarmos A equipe Dar uma Uma oportunidade O garoto Que é daqui O Iverê Que é garoto Mas marca bem melhor E não vai apoiar Só vai marcar Aí eu como capitão Fiz o seguinte Vamos fazer o seguinte Então Eu vou sair Da De zagueiro central E vou para o quarto zagueiro Fazer a cobertura nele Eu dou toda a proteção Para ele A bola longa é minha É a cobertura E o Iverê Vai marcar o Valdomiro Até o meio de campo Homem é homem Depois não vai mais É frio Mas a bola longa É minha Eu troquei de lado E fui Nós não perdemos jogos Zero a zero jogo Quanto a melhor jogada Do Inter Então Isso tem que também entender Que ele está entrando Numa situação Eu até acho Que ele jogava mais sempre Pelo lado direito E vai jogar pelo lado esquerdo Mas eu concordo também Que tirar o Jeromelo Da direita Só para passá-lo Para a direita Também pode ser Errar muito mais Exatamente Já aconteceu isso E não foi tão bem Então eu acho Que são estratégias Tem que conversar O Bressan É corajoso Se tem limitações Ele não precisa Não pode errar Tem que jogar simples Não pode fazer igual O goleiro do Flamengo Ele dá o chutão na bola Quer driblar o Quem fez isso É mas a hora Ele vem falhando Mas faltou alguém Simplifica meu filho O Paulão aqui no Inter Paulão não é um mau zagueiro Só que faltou alguém Que diz Paulão Tu é zagueiro Paulão Tu é centroavante Afasta Chega junto Usa o teu corpo Chega pra ele Paulão Tu não é o Lúcio Tu não é o Gamarra Exato Alguém tem que dizer Pra alguém Simples Não pode errar E marca o atacante Fora da área De preferência Se tiver que errar Tu vai fazer a falta Fora da área Então Tem que conversar Vamos fazer o seguinte A gente vai pro intervalo comercial Na sequência Vamos falar desse outro tema Que o REC levantou Nessa primeira participação No preliminar O árbitro de vídeo O que que pode se esperar Como é que vocês estão analisando A pressão até que é exercida Todas as informações Tudo de bastidores Não tinham a câmera do pênalti Mas olha Justamente aquela câmera Que comprovou o pênalti Não tinham Como vai se comportar O trio Quarteto Quinteto De arbitragem Toda essa polêmica Depois do intervalo Nós já voltamos 1h28 De volta Com o nosso Preliminar A imagem do futebol Com todos os aspectos Tudo o que cerca A decisão da noite de hoje Aqui na Ubra TV Você terá igualmente No Cadeira Cativa A partir das 19h Com uma projeção Uma análise Do que estará acontecendo Na Argentina Informações Tudo ao vivo Pra você A partir das 7h da noite Também aqui Na nossa Ubra TV No preliminar Estamos recebendo O Cassiá Carpes Técnico de futebol E o radialista Narrador Geraldo Andrade Antes do intervalo O REC Participou lá da Argentina Da concentração do Grêmio Falando sobre Arbitragem de vídeo Nessa segunda-feira E essa é uma informação Que extraoficialmente Já circulava na semana passada Mas na segunda-feira O Arnaldo César Coelho No Bem Amigos Do Galvão Bueno Reforçou Que a equipe Os técnicos Que operam A arbitragem de vídeo Foram ao caminhão Da Rede Globo Que era a emissora Que estava fazendo a transmissão Perguntar em que ângulo Que acharam O pênalti Foi sofrido Foi cometido Pelo jogador do Anuso Pênalti que mudaria Completamente o cenário Da partida de hoje Toda a pressão Que foi exercida O Grêmio tentando tirar O Héctor Baldassi Aí ele sai da escala Depois volta pra escala Junto com o CNM Como observadores Arbitragem Como é que vocês veem Toda essa questão No ponto já Aí meu caro Thiago Então beleza Então Antes de a gente falar disso Um campeão Uma pessoa importante Com história E muito conhecido De todos nós Derlei de Deus Mais do que Um jogador importante Pro Grêmio Uma figura importante Pra nossa sociedade A ansiedade Pra essa partida De hoje Derlei Boa tarde Prazer em te receber Aqui na Ubra TV Boa tarde Prazer é todo meu Sempre bom Chegar pra Como esse Que é o prazer Chegar Chegar no final Do governador E poder Ter a oportunidade De ser campeão novamente Porque eu estou Em todo o Grêmio Ser novamente Campeão da América Então Comigo não é diferente Estou aqui ansioso Esperando chegar A 22 horas Parece que o tempo Não passa Mas é assim mesmo Quando o cara Está lá dentro Às vezes é mais tranquilo Do que fora Como é que Acontece uma Preleção Que tipo de Expectativa O jogador Tem antes do jogo O que você imagina Que o Renato Vai passar Para os jogadores Especialmente Para o Bressan Que entra na vaga Do Kahneman Como é que você Que esteve ali dentro Vê todo esse ambiente Derlei Olha A gente Sabe Que não é fácil Sabe Que tem Existem Existem Muitas dificuldades Sabe Que É Contra argentinos Sempre vai ser Por ser final Sempre vai ser difícil Mas tenho certeza Que se o Renato Está colocando O atleta em campo É porque confia nele E tem certeza Absoluta De que ele Fará Aquilo Que o treinador Quer E fará Da melhor forma Possível Então Esse é o momento Agora De todos nós Estarmos com Pensamento positivo Tenho certeza Que será Uma partida Maravilhosa Do Grêmio Dos atletas E no final Dará tudo certo Castiá Carpes Está conosco Tudo bem Tudo bom Tudo bem Contigo Tudo bem E a parte psicológica O que tu acha O que tu pode falar Tu sabe que é fundamental No dia do jogo O atleta Tranquilo O Renato É divertido O Renato É extrovertido E automaticamente Eu tenho certeza Dessa liberdade Eu acho que a parte psicológica É muito importante Porque o Grêmio Já leva uma grande vantagem Olha Eu acho que O Renato Sempre deixou a equipe Muito tranquila Para jogar Isso se apresenta Nos jogos fora de casa Dentro de campo É a cara do Renato Jogadores que jogam Sem medo Jogam para Para ganhar sempre Ficam com a bola no pé Então Quanto a isso Eu fico bem tranquilo Sei que o Grêmio Também tomou Algumas providências Importantes Em relação a isso Para que A equipe pudesse Se sentir tranquila Na Argentina Então Agora é só Esperar Cacias Que também Já viveu muito Esse ambiente De final O atleta Deve estar louco Para poder Já entrar em campo Tocar na bola Pela primeira vez Sentir o gramado Sentir a bola Sentir que está Confiante E se todos Conseguirem Passar por Esse momento Inicial Acredito que o Grêmio Esteja pronto Para ser campeão Geraldo Andrade Diga Geraldo Boa tarde Darlene Prazer conversar Com você Darlene Assim Os últimos Três jogos Do Grêmio O que que você Gostou E o que que você Diríamos assim Acha Na sua opinião Poderia aprimorar Para essa decisão De hoje Olha Olha eu gostei Eu gostei bastante Dos três jogos Principalmente Da postura Do Grêmio Fora casa Os jogos em casa Claro que a volta Contra a equipe Do Equador Do Barcelona Era natural Que os jogadores Se segurassem um pouco Tivesse um pouco De calma Até porque Se é praticamente impossível O Barcelona Bater Bater o Grêmio Mais do que ansiosa Grande abraço Grande abraço Tiver raça Determinação Com o metimento Com a questão tática Ele cresce na hora do jogo Que é aquela Ansiedade Tá louco Começa o jogo Para te produzir Tem outros É claro Que sentem Tão Tensos antes do jogo E continuam Errando do jogo Esse é a pílula Então o Renato Tem que ter a sua observação Mas como nós falamos O time do Grêmio É um time experiente E tem essa vantagem Geraldo É uma grande vantagem Sim Ter ganho 1 a 0 Claro que sim É uma vantagem Imagina Tem que tomar 2 É difícil Tomar 1 Não tem mais A possibilidade Pode se restabelecer Na prorrogação E ganhar o jogo de novo E o Grêmio tem o histórico De marcar muitos gols Sem dúvida Então eu acho que Depende de cada jogador Porque Quando um time Na média Num jogo Vários jogadores vão mal Cai muito a produção Mas quando a média É boa De situações Regulares Para boa O rendimento Geralmente Mantém Taticamente Fisicamente Emocionalmente O equilíbrio No jogo Então é importante Sim Agora O goleiro não vai fazer as coisas sozinho Geraldo Tem que ter uma boa defesa Eu disse várias vezes aqui E disse em outras emissoras Que eu participo Que o Grêmio dependia Da sua zaga Com o Jeromelo E Kahneman Agora não tem o Kahneman Aí vem a oportunidade Que tem o Bresson De se consagrar também Então o reserva Muitas vezes Ele está esperando a oportunidade E como é boa Uma oportunidade Dessa natureza Para ele mostrar Eu estou aqui Cumprir Eu sempre tenho dito Se vocês pegarem Eu tenho perguntado Para as pessoas Que gostam de futebol Vocês conhecem Cinco reservas Do Barcelona Do Real Madrid Ninguém sabe Aí a dupla ganada Do futebol brasileiro Empilha 30, 40 jogadores A maioria não vão jogar Tem que ter aqueles Que vão jogar Geraldo Cinco ou seis Lá de fé Que tu saiba o grupo E vem a agorizada De baixo Tendo oportunidade A dupla ganada Se estabelece Num patamar De contratações De 30, 40 jogadores Isso é exorbitante Isso é prejudicial Ao clube Prejudicial ao treinador Prejudicial As finanças do clube Porque não adianta Tu contratar Quando eu passo O cara fica um ano E não joga Não joga quase nenhuma E de preferência Os jogadores Que tenham capacidade De jogar em uma Duas posições Então o Bressan Tem a grande oportunidade E essa é a confiança Que ele tem do Renato E da torcida Porque ele está lá Para isso Ou seja Para chegar a esse momento E ser Não precisa ser igual ao Quê Mas ele precisa ser competitivo Ter determinação E valorizar a sua atividade Como zagueiro Depois do intervalo comercial Mais uma homenagem A torcida gremista No gol na memória E vamos debater O árbitro de vídeo Já voltamos Uma e trinta e oito De volta Com o nosso preliminar A imagem do futebol Você que está aí em casa Invista em segurança Para você e para a sua família Com a proteger Por um valor baixo Por um valor muito baixo Você vai ter equipamentos E instalação Incluídos Sua casa Ou apartamento Vão contar com um sistema Inteligente de monitoramento E uma equipe de especialistas Altamente treinados Protegendo você 24 horas por dia 7 dias por semana Durma tranquilo Com a proteger Telefone O telefone está aí na tela 3365-2755 Não esqueça Pensou em segurança Pensou proteger Está aí todos os dados na tela Para você garantir a segurança da sua família Para eu falar em segurança Quer saber onde encontrar combustíveis de qualidade Selo especial Promoções e atendimento de primeira Aquela qualidade que vai garantir Que você vá muito longe Com nenhuma preocupação Sem motor engasgando Tudo isso você encontra lá No Posto Boqueirão Posto Boqueirão Conta com a confiança da marca Ipiranga Tem os melhores serviços personalizados Para o seu veículo Da troca de óleo Até aspiração de tapetes estofados Calibragem e verificação de 15 itens Sem pagar nada a mais por isso Confira também a loja de conveniência Com espaço agradável Para o seu lanche ou cafezinho E a Beer Cave Um freezer que é uma verdadeira caverna Com as melhores bebidas E atenção você cliente do Posto Boqueirão Está aí iniciado o desafio Responda a pergunta E seja contemplado com uma surpresa incrível Qual posto tem quilômetros de vantagem? Possui gasolina de qualidade E atendimento personalizado? Posto Boqueirão Em Canoas, na Avenida Boqueirão Em Frente ao Ginásio de Esportes SP E também aqui Em Frente ao Campus da Ubra Padaria Laúde Faça o seu encontro de negócios Ou confraternização Na Padaria Laúde Espaço para reuniões Com até 20 pessoas Confira também Vasta linha de produtos Com receitas exclusivas Padaria Laúde De Assis Brasil 641 Encomenda as 3362 2020 Ainda dá tempo de encomendar os quitutes Para acompanhar o jogo hoje Pode encomendar Passa ali na Assis Brasil 641 E vai ter doces salgados maravilhosos Para assistir a partida de logo mais Personal caro Você que está em casa Está pensando em trocar de carro? Então não perca tempo Procure a nossa equipe de vendas Toda linha de veículos Multimarcas seminovas Com 6 meses de garantia Condições especiais de financiamento Em até 60 vezes Vê-nos visitar Euclides da Cunha 606 O telefone 3573-1900 A Personal Car Trabalhando para a realização Dos seus sonhos Então você visita lá E sai de carro novo Por falar em sonho Como é que vocês Imaginam Que vai ser o gol do título? Muitos torcedores apostam no Jael Muitos apostam no Bressan Que tipo de expectativa Se pode ter? Porque se imagina Muita consagração Desse tipo de jogador Jogador que é meio contestado Que não tem tanto um histórico Em que aposta Vocês Colocariam algumas fichas Pelo menos De como será O desenrolar do jogo hoje Caciano Primeiro que o Grêmio Não podia fazer Só não pode levar O gol pode ser uma defesa Do Marcelo Gros Exatamente Mas o Cícero Até agora está na história E entrou no decorrer do jogo No jogo anterior Ele foi meio centroavante Ele não foi bem Cícero com o passe do Jael Que mão do Renato Na substituição O Jael criticado O Cícero Veio meio sem ritmo O futebol é oportunidade Eu entendo que Se ganha com muita Determinação O Grêmio não precisa jogar bem Ele precisa ganhar o título Esse que é o detalhe Ganhou empatando O título é conquistado Conforme o ritmo do jogo O Grêmio não pode Deixar o jogo Em algumas circunstâncias Correr muito solto Geral A falta A obstrução Faz parte do jogo O que não pode É ser desleal Sem deixar bem claro Time que não faz falta Em média Não ganha campeonato Ele tem sim Que truncar o jogo Naqueles momentos De adversidades Para parar um pouquinho Por que o goleiro De vez em quando Dá uma caidinha Lá no jogo Quando tem muita pressão E dá aquela esfriada O goleiro único Pode ser socorrido Não pode ser goleiro Mas ele usa essa atribuição Compete a ele E isso é necessário Para que o time Tenha tranquilidade Vem pensar O treinador Dá uma observação Aqui, outro ali Então o mais importante Para o treinador O momento não são Geraldo Os treinamentos Muitas vezes É durante o jogo Ele saber modificar Ele modificar o panorama Ele modificar Não precisa modificar o jogador Trocar Mas chama ele Modifica Troca com alguém Vai Pega aqui Vai ali Te localiza melhor Tu tá saindo muito Do meio de campo Junta mais Te aproxima mais Esse é o treinador Que muitas vezes Ganha jogo Ou seja Aquilo que tu vai fazer Ele pode ficar Com o mesmo jogador Ou mudar um pouquinho A característica desse jogador No jogo Numa eventualidade Não perdendo A potencialidade Do time E até porque o Grêmio Não pode perder Essa noção De que tem Uma vantagem Por um a zero Que é quase que Uma agulhada Falando sobre essa questão Do ar de vídeo Rapidamente Maurício Aqui a gente levantou a questão Eu acho que No jogo passado O Grêmio foi muito prejudicado No final do jogo No meu entendimento Houve uma penalidade Em cima do jogador Do Grêmio Só que é uma questão Interpretativa Isso Até o ar de vídeo Tá pressionado agora Sim Não tinha uma tal Da câmera Exatamente Agora fica uma Para o telespectador O torcedor Sempre vai ter a falha Do ar Com câmera Ou sem câmera Não adianta Agora o Daronque Lá de frente Esperou pelo colega dele De trás O cara deu o pêlo Mas o Daronque Estava de frente E não estava longe Então o Daronque Também é culpa Esperar pelo outro Não tem nada Que esperar pelo outro Tem que decidir Quando surgiu Esse negócio De entrar aqui Nos vestiar Lá avisar o cara Eu já estava lá Na pampa Naquela oportunidade Você lembra Que nós mexíamos Com o Cruze Não tem nada Que se meter Perturbar o ar Eles queriam Já ir no vestiário No intervalo Dar opinião Cantar pedra aqui Resumindo O cara perdeu Autonomia E continua errando Olha aqui Rapidamente O FanFest Vai acontecer na arena E o PTC Vai realizar Alguns bloqueios Ali na região Tem a possibilidade Do torcedor Adquirir antecipadamente O acesso Ao estacionamento Também Agradecer ao CACIA Agradecer ao Geraldo Andrade Vamos encerrar o programa De uma maneira diferente Com o gol na memória Já com os créditos Do nosso programa O gol do título De 95 O gol do Jardel Em homenagem A você Torcedor gremista E que venha Mais um grande Título No gol da memória Será que vai ser Só o gol do Cícero Que vai entrar Nesse hall Que nem o do Jardel Às 19 Tem o cadeira cativa Vamos conferir O gol do Jardel O gol do Jardel E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri